Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde! Hoje, aliás, ontem nós falamos sobre os vírus, sobre as minossas, aliás, sobre os vírus. Nós vimos que os seres vírus, ele nem é considerado um ser vivo e nem um ser vivo. Nós vimos que ele não está nem um dos grupos, não é? Por quê? Porque ele não tem organização celular. E ele tem a capacidade de se reproduzir, mas ele só se reproduz no interior de uma célula hospedeira. Ele não consegue se reproduzir em regiões que não sejam no interior de uma célula hospedeira. Portanto, os vírus, ele é um grupo que nem é considerado exatamente no grupo dos seres vírus e também não é considerado como ser não vivo, porque ele tem essa capacidade de se reproduzir no interior de células hospedeiras. E as principais víruses humanas? São muitas as víruses humanas. Nós vamos falar das principais, tem víruses que causam problemas nas plantações, certo? Mas nós vamos, o vídeo de vocês, eles falam principalmente das víruses que causam danos ao ser humano, causam algum problema ao ser humano. E a gente vai ver que problemas são esses, o que a gente pode fazer para evitar as víruses. Eu queria que vocês preenchassem bem a atenção, que a maioria dessas víruses, grande parte delas seriam evitadas se a gente não compartilhassem. É o pó para eles, certo? Se a gente tivesse o hábito de lavar as mãos, sempre para levantar as mãos, nós evitaríamos muitas víruses. Então, dentro dessas víruses estão cheias, AIDS, Vem, Febre Amarela, Adolim, Modelo, Menino, Sara, Rádio, Copéola, Catapora, Ébis, é partido viral, cachorro, Covid. Certo? Um entre vocês, eles não falam do Covid, mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho para vocês, certo? Mas todas essas. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é a AIDS. Gente, a AIDS, na década de 90, quando surgiram os casos de AIDS, muitas pessoas famosas, cantores, como Cazuza, Betinho, sociólogo, que vem muito dentro do nosso país, quando eles morreram em consequências da AIDS, naquela época não existia um cocktail que existe hoje. Então, a AIDS tem um vírus HIV, que é o causador da doença chamada AIDS, ela é causada por um vírus, o nome do vírus é HIV, certo? Ela ataca as células que defendem o corpo. A nossa corrente sanguínea, ela tem os blocos brancos. Esses blocos brancos, eles são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Então, se o espinhozinho entra no meu dedo, os blocos brancos, ele vem até esse local, para ele defender, ele vai saber que tem um intruso, algo intruso, aqui no meu dedo. E ele vai destruir, certo? Só que algumas vezes, esses blocos brancos, às vezes ele não consegue destruir esse, no caso do vírus, esse intruso, como vai ser o caso do golfinho, às vezes a gente não consegue. Quando a gente vem adquirir essa imunidade, já está com alguns tílios. E no caso do vírus, ele apaga principalmente essas defesas, esses blocos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Está aí o problema da mesa. A gente não morre em consequência de dizer assim, a AIDS, o vírus, a HIV atacou e a gente vai no meio. Ele destrói os blocos brancos. E aí a pessoa que tem o vírus, a AIDS, ele fica sujeito a gremes, resfriar, pneumonia, tuberculose, qualquer doencinha, que para a gente é uma coisa simples, porque nós já temos os nossos blocos brancos, são responsáveis pela defesa do nosso corpo. A pessoa que tem a AIDS, esse vírus, ele vai destruindo todos os blocos brancos. Então, a pessoa se torna de defesa. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ou não. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Doença que ataca o sistema imunológico, é responsável pela defesa do nosso corpo. Ser contador do HIV, asteria, é ter a AIDS. Ou seja, quem é contador do HIV, tem a AIDS. Só que muitas vezes, gente, uma pessoa, ela tem o vírus da AIDS, mas ele ainda não se manifestou. Certo? É como se ele estivesse inértil, adormecido. Então, ele não se manifestou. Agora, às vezes a gente tem preconceito com uma pessoa que tem AIDS. E a gente primeiro precisa saber como se pega a AIDS e como não se pega. Um abraço, um aperto de mão, sentar na cadeira que a pessoa sentou, não se pega a AIDS. Então, ah, se eu sei que o meu vizinho tem AIDS, ele precisa de apoio. Ele precisa do abraço a mim. Ele precisa, às vezes, conversar. Então, com a pessoa, a gente precisa saber que fato vai conversar com uma pessoa que tem AIDS. Se pegar a mão dele e abraçar ele, eu não vou adquirir a AIDS. Então, como se pega a AIDS? Então, aqui no vídeo vocês têm. Ó, e tem lá no vídeo de vocês. Sexo e sexualismo. Então, vocês já são o século humano. Então, a gente já chegou o corpo humano. A gente sabe que iguais, mulheres, nós temos o sistema genital feminino. Os homens temos o sistema genital masculino. Então, o século sem preservativo, ele passa a AIDS. Se eu estou com a AIDS e eu vou ter relação sexual com outra pessoa, então eu vou estar passando a AIDS para essa pessoa. Ou vice-versa. Então, muitas vezes, os companheiros, o marido, às vezes, adquire a AIDS com outra pessoa, né? E terminou trazendo para a esposa. Por quê? Porque ele passa através da relação sexual. Mas, o casal está usando camisinha, vai passar a AIDS? Não. Certo? Se teve relação sexual, pode estar usando a água preservativa, a camisinha, então não pega a AIDS. Certo? Por isso que é importante. A camisinha, ela previne doenças e também a vida da gravidez. Quando você, às vezes, tem gente que não quer gravidar, toma só o remédio, mas ela está tomando o remédio para evitar a gravidez. Mas não é vindo as doenças. E são muitas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, já está lá na AIDS. Certo? Compartilhar, nem por serias e agulhas. Então, compartilhar, muitas vezes, as pessoas, às vezes, usam droga ou alguma coisa, vai compartilhar a serinha, uma agulha. Então, se eu tenho mais, tomei uma angécia ou compartilhar alguma coisa, uma agulha, uma serinha, vai nesse momento, vai aplicar no outro, eu posso estar passando a AIDS com outra pessoa. A mãe pode transmitir para o filho, durante a gravidez, o parto e na amamentação. Então, a pessoa que está grávida, ela tem que fazer o tratamento. Hoje em dia, toda gestante, ela tem direito. Ela é obrigada a fazer o exame de sangue para saber se ela tem AIDS. Se ela tiver AIDS, ela vai ter todo o acompanhamento, tomar o medicamento, toda a precaução. Ela tem que fazer o parto, cesáreo, acompanhar de toda a equipe, porque toda a equipe médica, ela tem que saber que aquela pessoa é formadora de AIDS, porque ela vai tentar tirar o bebê sem ele ter o contato com o sangue da mãe, para ver se ele nasce sem ter o vírus HIV. E caso ele já nasça com o vírus HIV, já tem que começar a fazer o tratamento desde o pequeno, certo? E o leite matéria. Antigamente, as mães tinham uma... Às vezes, a gente tinha... Por exemplo, o bebê nasceu hoje, aí o menino está com choro, não é fome, vamos lá falar que a vizinha está de mamar, porque o menino nasceu hoje, nasceu até uma semana, até um mês. Não é por ser A, porque eu não sei quem tem AIDS e quem não tem. Então, através do leite matéria, a AIDS passa. Então, se eu tenho AIDS, eu vou dar de mamar para um outro bebê, porque hoje eu vou ter um bebezinho, aí a vizinha chegou e pediu para me dar de mamar, então eu vou estar passando a AIDS para o filho dela. Então, a pessoa que tem AIDS, ela não pode alimentar a criança, certo? Então, se eu comprar e eu tenho AIDS, o meu filho pode nascer sem AIDS. Eu faço todo o tratamento, o cesáreo é todo o aparato, é por toda uma equipe médica especializada, para poder conseguir tirar a criança toda na bolsa ainda, sem estourar a bolsa. Então, tem que ser tudo programado, tudo certinho para a criança não adquirir. Aí essa mãe não vai ter uma menor filho, certo? Aí vem, certo? Aí é aquele botão, aqui é como se pega, certo? É, como eu falei do sociólogo do Betila, ele adquiriu a AIDS, consultório do detista. O detista. Então, porque naquela época não se sabia ainda exatamente, então ele foi o detista e o material não foi esterilizado e eu pego a AIDS. Na manicure, a gente pode adquirir a AIDS, se o material não foi esterilizado. Por isso que é importante. Como não se pega, sexo com a camisinha, então não passa AIDS, o beijo não passa AIDS. Agora eu vou dizer que é questão do beijo. Beijar não cagais, mas se minha boca tiver ferida, tivesse alguma ferida na minha boca, e algum companheiro que está com a AIDS também tiver alguma ferida, algum problemazinho, aí pode estar adquirindo a AIDS, certo? É, suor, lágrima, não pega AIDS. Aperta de mão, compartilhar tarefas, copos, não pega AIDS. É, piscina, banheiro, banhar, a mesma piscina da pessoa que tem AIDS, pega, não. É, doação de sangue, é, não pega AIDS. Eu vou doar meu sangue, então eu vou estar pegando AIDS, não. A pessoa que tem AIDS não pode doar sangue, certo? Então, a gente tem que saber de que forma eu pego a AIDS. Na nossa cidade, já temos os casos de AIDS, então a gente precisa saber de que maneira a gente pode se prevenir. Quando uma manicure, saber se realmente essa manicure, ela está esterilizando seus equipamentos, tesourinho, aplicado e tudo mais. Vai no dentista ou inserga, se o dentista realmente está esterilizando o material. Porque a gente tem os casos de AIDS. Então, temos que ter cuidado. Ah, eu estou jogando bola com um menino que tem AIDS, ele vai passar isso para mim? Não, só vai passar AIDS se tiver algum contato sanguíneo, né? O sangue de um com a outra pessoa, um doido. Ah, eu tenho mais, eu me coloquei, por isso que é o sangue aqui, na mão de outra pessoa. Se não tiver ferido, não vai passar isso. Não vai pegar isso. Só pera aí se tiver contato, meu sangue com a outra pessoa, que esteja contaminada, certo? Então, a próxima doença, quando sim, só faltando um pouquinho lembra da AIDS, hoje, depois da invenção do coquetel, gente, esse coquetel tem feito milagre. Não descobriu ainda a vacina, mas as pessoas que fazem esse tratamento, hoje em dia elas vivem uma vida normal, né? As pessoas no tempo de casa, se eu vejo, ele maqueceu muito, né? Porque não existiam os coquetéis. Então, o tempo de vida das pessoas era o menos. Hoje, as pessoas vivem normalmente, né? E já descobriram agora, passou até no programa de ETB, que foi feito com um remédio, que um jovem lá, que tem a AIDS, ele tomou e já está com dois anos, que ele faz dois anos e não dá tempo a mais que ele tem o vírus da AIDS. Então, esperamos que essa cura para a AIDS esteja bem próxima. Assim como a do Covid, que a gente também espera que esteja bem breve, que também seja desenvolvida a vacina. Agora, a ADN. Gente, a ADN, às vezes a gente não tem medo, mas a ADN já vai ter muita gente. Muita gente. É uma outra doença causada por vírus. E de muitas vezes, a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Hoje eu estou entendendo que até no quinto ano, a professora Oswaga, ela estava falando da questão dos cuidados que a gente tem e deve ter para evitar a proliferação da ADN. Como fazer isso? O que é a ADN? A ADN que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é o mesmo mosquito que transmite a febre amarela. Então, esse mesmo mosquito que transmite a ADN, ele transmite a febre amarela. Duas doenças. Certo? Então, diga não ao ADN. Então, a prevenção. Combate o mosquito transmissor. Como é que eu posso combater esse mosquito transmissor? De que forma? Então, é isso que nós vamos estudar. Aí, eu tenho aqui, ó. Um quadro. E aí, a gente fala, o que a gente pode fazer? Está na minha mão e na sua mão, porque eu tenho dentro da nossa cidade. Certo? Porque o mosquito também, o mosquito Aedes aegypti, ele só se reproduz em água parada limpa. Dá para o rio, mas é para você não, porque a água está em movimento. Essa água tem que estar parada. É um jarro. Muitas vezes, gente, um copinho de danone, que você tomou danone, jogou ele na água que está na sua casa, aquele copinho choveu junto à água, pronto. Ela é o suficiente para a fêmea, o mosquito Aedes aegypti, e vai demonstrar seus ovos. Depois de alguns dias, já tem a malzinha, e ela vai para lá, ficando as pessoas. E aí, se uma pessoa tiver dengue, ela vai estar passando, o mosquito fica, um fica outro, e vai estar transmitindo a dengue de uma pessoa para a outra. Como nós podemos evitar? Então, manter caixa de água sem fechar, as caixas de água não podem ficar em espaço aberto, nunca. Aí, ele diz, remova folhas e galho, tudo que possa impedir a água de escorrer pelas caixas. Às vezes, tem caixas que a gente chama de pica. Então, tem cuidado, porque às vezes tem folhas, e empata a água, sabe, sai e junta a água quando chove. Então, se a água ficou água, durante oito dias, o suficiente para a fêmea bater a constância dos ovos, e ela se formar em água, e depois se desenvolver em um cílio, o mosquito Aedes aegypti. Não deixe a água baixando para o lado, sobre a laxa, onde, às vezes, tem as caras de andar, faz com a laxa e não tem o velhado. Então, tem que ter cuidado, se lavar em um local onde fica apazenado a água. Lava semanalmente, dentro, com escovas e sabão e tanque, as caixas que você tem, se você tiver pausa e deposita a água, está sempre lavando. Manter tampadores, você junta a água, ou locais, por exemplo, aqui na nossa cidade, que nas ruas ali mais de cima, às vezes, faltam água. As pessoas precisam estar juntando a água, porque, às vezes, a água durante o meio-dia, até as quatro, sei lá, se for, às vezes, a água não cheia. Tem que juntar a água. Então, você vai precisar de uns tambores com o tampa. Deixa essa água tampada. E deixa aquele lá, deixe sempre uma vez por semana, fazendo a limpeza desses vatos. Encha de areia até as bordas, os pratinhos dos vasos de planta. Se você tem um prato de planta, ele tem um pratinho, às vezes, a água fica dentro desse pratinho de ir. Então, o que você vai fazer? Coloca areia nesse pratinho, para não juntar a água. Porque se a água tiver só molhada, é o vírus, a música que vai exagir, não vai demonstrar seus ovos. Ele tem que ter água. Se você tiver vasos de plantas, a quatro, porque, às vezes, tem umas plantas que a gente bota o vaso par, e coloca a plantinha dentro, certo? Então, esse tipo de planta, a gente tem que ter com muito cuidado. Ele tem que estar sempre sendo lavado, tem que ter uma gotinha de água sanitária, sabe? Então, estar sempre lavando, porque é um local províncio para a alteração dos quidérios de agir. A garrafa, tem um de vocês, tomou uma cervejinha, deixou uma garrafa queimar. Então, cuidado, plantar ela com a roupa virada para baixo. Os pneus são os grandes poluentes da filosséria. Grandes poluentes, certo? E nós temos ainda também colocado o x-100 em sacos plásticos. Cuidado para fechar os pneus. Então, aqui, dando continuidade à dengue, eu só esqueci de dizer que a dengue são de dois tipos, não tem lá no livro de vocês. Ela fala da dengue clássica, que a dengue, a gente tem aquele sintoma, febre, às vezes a pele fica bem negada, a gente tem os sintomas bem clássicos, mas normalmente, depois de alguns dias, ela passa, certo? Mas nós temos também a dengue eborrástica. Essa dengue eborrástica, ela já mata muita gente. E o mais importante de todas as doenças que a gente fala, é nos primeiros sintomas, a gente está procurando o médico. E não se auto-revitando. Porque muitas vezes, a gente sente uma febrezinha, fica tomando um remédio para a febre, um antifébre, sente uma dor de cabeça, uma dor do corpo, dói aqui, dói ali, e a gente vai se auto-revitando. Então, muitas vezes, quando a gente vem procurar um posto de saúde, aí é do não ter mais négo. Então, a dengue eborrástica, ela provoca a erromatia, você está perdiçando. Então, a pessoa passa a ter dengue eborrástica em todo o corpo. Então, ela vai ser tratada. E aqui, a gente prepara com alguns sintomas da dengue. Então, febre alta e súbita, sem ver se entrar, de repente, você está com uma febre altíssima, de uma hora para a outra. A gente sente uma dor nos olhos, alguns dos sintomas. Ah, toda vez que eu senti a dengue, é o mesmo sintoma, às vezes, na linha de uma pessoa para a outra. Certo? Mas são os principais sintomas, dor nos olhos, uma dor terrível de cabeça, muito grande. A pessoa sente também, dor em todas as ajudas. Foram articulações, todas essas articulações, a gente sente dor. Certo? Dói o corpo inteiro. Falta de apetite, para a gente comer, tipo, obrigada, a gente se sente obrigada a comer, não tem vontade para nada. E, às vezes, aparecem manchas vermelhas do corpo. Aí, são alguns dos sintomas da dengue. Então, é preciso procurar um poncho de saúde imediatamente. A febre amarela, só para fechar com o círculo do mosquito Aedes aegypti, que nós vimos, é o mesmo transmissor, é o mesmo mosquito transmissor da dengue. É o Aedes aegypti. Então, se eu estou combatendo a Aedes aegypti, eu também vou estar combatendo a febre amarela. Certo? Quais são os principais sintomas da febre amarela? Nós temos febre alta, febre alta, calafelos, dores de cabeça, musculares, uma seca intensa, que a dengue também é bom, acho que dá uma seca grana na boca, uma seca muito grana também. Certo? Todos tomam náuseas e vômitos. Existe hoje, a vantagem da febre amarela, é que tem a vacina da febre amarela. Mas as pessoas, às vezes, não procuram postos de saúde para se vacinar. Então, a febre amarela, esse ano, ela teve um aumento na quantidade de casos, né, de febre amarela. Por isso, a vacina não foi liberada realmente e tem os postos de saúde, mas normalmente, por medo de uma picadinha, de uma agulha para a vacina, a gente prefere deixar de tomar a vacina. Certo? Então, a vacina é inaputada para evitar a febre amarela. Mas as pessoas, por medo de apenas uma picadinha, preferem aquele a doença, né, que pode levar a pessoa à morte. Certo? Então, algumas doenças podem levar as pessoas à morte. Então, gente, se existe vacina, vamos procurar o posto de vacina e nos vacinar. Olha, o vídeo já ficou um pouquinho grande, então, nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre a virose. Nós vamos falar da gripe, nós vamos falar da ataque da saran, nós vamos falar do COVID, certo? Para o vídeo não ficar tão longo. Ok? Então, eu vou encerrar por hoje, na próxima aula a gente vai continuar com a virose. Tchau e até a próxima. A próxima aula a gente vai começar com a virose.